O que esse povo diz, toma o Leme faz o morador feliz Puta que pariu, puta que pariu Aponta lá pro Leme e fala que o Cresco faliu Puta que pariu, puta que pariu Aponta lá pro Leme e fala que o Cresco faliu O Acafapalala, o meiota faz papu Pode avisar lá no Leme, ha ha, terror nenhum O Acafapalala, o meiota faz papu Pode avisar lá no Leme, ha ha, terror nenhum Porque o V vai dar um baque, o Lourinho já convocou Se vai invadir o Leme, me chama que eu também vou Oh, oh eu vou que vou, oh, oh eu vou que vou Se vai invadir o Leme, me chama que eu também vou Para de bobeira, deixa o cu não treme Para de chamar polícia quando a tropa vai no Leme O certo é o certo, deixa eu te dizer O PP filha da puta, sai, sai pro PPG O Lourinho mandou falar que é sem Leme pra ninguém Se ele der tiro em nós, é pra atirar também Porque no PPG só tem menor terrorista Mete bala firme, essa é a tropa do Inguiça Então bota a cara, vai ganhar o motão Tomo cancelando o CPS de alemão Porque no PPG tem de ser bloco e vasuca O AR do Lourinho te deixa de cara murcha Então bota a cara, vai ganhar o motão Tomo cancelando o PP filha da puta Para, para essa porra Vou cantar uma que vocês não conhecem O AR do Lourinho tá que nem a pontuação Ele trava e diz Ele mira e atira É boca do PPG Tenta que nós larga o aço Ô Lourinho, bota pra fuder Dá uma pentada e bota os cana pra correr Ô Lourinho, bota pra fuder Vou cantar mais um bagulho então Eu já vou logo te avisando Que o PPG tá pesado Já vou logo te avisando Que o PPG tá pesado Din, din, din Essa é a tropa do Lourinho Din, din, din Esse é o Manu Preguinho De fuzil e de radinho Esse é o Manu 22 O Jaja e o Manu Vim Din, din, din Essa é a tropa do Lourinho Din, din, din Por que a tropa do Lourinho Bota a bala pra comer Por que a tropa do Lourinho Bota a bala pra comer Vai morrer Se fala que é TCP Vai morrer Vai morrer Se fala que é TCP Vai morrer Se fala que é TCP Fomos na Babilônia E não vimos ninguém Nós fomos no chapéu E não vimos ninguém Caralho 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 Aí eu fiz um outro bagulho assim Aê Meu Manu BT Meu Manu Lourinho Meu Manu Preguinho Meu Manu Vinho Meu Manu 22 E aê Jajá Meu Manu Carioca E aê Mumuzim Aê Sabe o que que os alemão fala? Sabe o que que os cana fala? Tu diz que vai no PPG Pra poder pegar os irmãos Diz que vai no PPG Pra poder pegar os irmãos Caô, Caô, Caô Caô, Caô Para de palhaçada Vai entrar na bala Se vocês passar da faixa Caô, Caô, Caô Caô, Caô Para de palhaçada Tentou contra o Lourinho O PP te mete bala Preguei o Manu Vinho 22 te mete bala O Manu, Jajá Tu sabe que mete bala Caô, Caô Caô, Caô Caô, Caô Para de palhaçada Brindado veio no galo Não conseguiram descer Porque a tropa do Lourinho Botou a bala pra comer Vai dar, PT Vai dar Vai dar, PT Vai dar, PT Vai dar, PT Vai dar, PT Vai dar Aí eu tinha feito outro bagulho Desse jeito Nós não aceita Covardia Falsidade Nem mancada Mandado no PPG Vocês vão entrar na bala Não confunda intimidade Com sorriso de bandido O mesmo que deixa forte Pode te deixar fodido As piranha emocionada Vem pra cá Traz de sucesso Porque nós tem o que elas querem E elas tem o que eu quero Que caceta Trava e mama Na viela ou na cama Em troca de da buceta Elas querem break lá É o menino Louren Estourador de buceta O brabo do PPG Da tropa dos faixa preto Esse é o menino Pim Explorador de buceta O brabo do PPG Da tropa dos faixa preto É o breguinho E o PT Exploradores de buceta O brabo do PPG Da tropa dos faixa preto Esse é o mano Já já Explorador de buceta Esse é o mano 22 Explorador de buceta O brabo do PPG Da tropa dos faixa preto Puta que pariu Novinha, tu quer fuder, tu vai fuder Então faz o que tu gosta A tropa do PPG Que vai te tacar piroque Então chama a tropa toda Vai começar a cachorrada Ó o lourinho vindo ali Queridinho das safadas Então chama o BT Que o pregui já traz o black Se tu der pro mano vim Você nunca mais se esquece Mas calma, senta aí O Jaja te patrocina Conhece o 22 Queridinho das patricinha Olha ele pisa ali Senta devagarinho Tu quer tá com o bote todo Quer da tropa do lourinho Olha ele pisa ali Senta devagarinho Tu quer tá com o bote todo Ela trabalha sentando com a chota E sentando com a bunda Ela trabalha sentando com a chota E sentando com a bunda Ô tia Desculpa Ô tia Desculpa A tropa do lourinho Fez tua filha Vira puta Ô tia Desculpa Ô tia Desculpa A tropa do lourinho Fez tua filha Vira puta O pegui e o mano vim Fez tua filha Vira puta O jaja O jaja e o 22 Fez tua filha Vira puta Pra você que tá com a sua amiga do lado Vira pra sua amiga agora e fala Eu te amo Muito Muita gente pra pouco barulho Fala pra ela agora Eu te amo Mesmo sabendo que você quer dar pro meu marido Eu te amo cachorro Se você tem um amigo assim bem feito Se você tem um amigo assim bem feito da sua amiga uma cobra Sabe por quê? Ela faz bronzeamento Botunha de vidro E mil atimanha pra roubar o seu marido Ela vem pro PPG na intenção dos criminosos Vê o volume da Glock e já acha isso gostoso Puta de fora Trabalho novo Vem pro PPG Pra dar pro macho dos outros Puta de fora Trabalho novo Ela quer o lourinho Porque ele é criminoso Ela quer o PT Ela quer o 22 Quer o Manuvin Ela quer o Chajá Ela quer o Freguim Lá na área lá Tem um monte de mulher assim Eu não sei aqui no PPG Se tiver você grita Ela tem medo de volta à faculdade Ela tem medo de volta a trabalho Ela tem medo de se apaixonar Descobrir que o cara é mal otário Ela tem medo de sapo De rato Barato e morcego Mas de piro A safada não tem medo Mas de piro A safada não tem medo Mas de piro A safada não tem medo Olha só Olha só Olha só Cumprindo o rolo Chapada não tem medo de sapo Chapada não tava na onda Mano, o Sheik faleceu, PPG todo de luto, com a notícia que chocou O Sheik era querido, por criança e um morador, um bandido bom vera Nosso amigo, nosso mano, sua mãe perdeu um filho, mas o céu ganhou um anjo Não merecia morrer, tinha filhos pra criar, lágrimas caem dos olhos Por que que ele não tá, eu já tô de saco cheio, dessa mancada todinho escana Pia de maldade, pra tirar a vida dos que não perdemos um amigo O Lorim perdeu o irmão, ele já partiu da terra, mas está no coração Não se esqueça o Mano, o Sheik, ouça o que ele andou dizendo Ele sofreu o que ele sofreu, pra virar um irmão eterno Não se esqueça o Mano, o Sheik, ouça o que ele andou dizendo Ele sofreu o que ele sofreu, pra virar um irmão eterno Não se esqueça o Mano, o Sheik, pra sair do jeito certo Tô cheio de ódio, por quê? Isso é com a ajuda, a direita, a força, o que ele andou dizendo Mais uma vida se vai Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro da... O cara era abraço Geral sente sua falta aqui na favela Não, não, não Não, não, não Porque eu tô Rapaziada, mó satisfação Só tem uma coisa pra falar Já falei com os papô Com os soldado e com o Jardim Perguntou pra quem eu trabalho No galo ou no pavãozinho Tu trabalha pra quem, porra? Tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro Lourinho O maquinista do trem Tu trabalha pra quem, porra? Tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro Jardão O maquinista do trem Tu trabalha pra quem, porra? Tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro Lourinho O maquinista do trem Lourinho Dá esse presente de Natal Pra rapaziada da Zona Sul, porra Ô, Lourinho Escuta o que esse povo diz Toma logo o leme Faz o morador feliz Ô, Lourinho Escuta o que esse povo diz Toma logo o leme Faz o morador feliz Puta que pariu Puta que pariu Aponta lá pro leme Fala o TH faliu Puta que pariu Puta que pariu Aponta lá pro leme Fala o TH faliu Ah, 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 ah O leme vai ver melhor Ah, 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 ah Rapaziada Foi só uma falinha, valeu A firma é forte Eu já vou logo te avisando Que o PPG tá pesado Tchim, tchim, tchim Essa é a tropa do Tchim, tchim, tchim É isso aí, rapaziada Valeu, charutada Me sinta pra c... Porra Isso é vários Porra, tá maluco Me caramba do meu parceiro DJ Davi Naquele pique aí, ó Tem vários DJ ainda pra como? Pra fortalecer, valeu Tchim, tchim...